O BR Barra é dia dos namorados e pra muita gente bate aquela dúvida, o que dá de presente. E ainda tem aquela situação embaraçosa, você dá um presentão e ganha algo mais ou menos. Ou dá uma lembrancinha e acaba surpreendido recebendo algo muito caro. Quando se namora, é amor que não tem fim. Tudo fica mais colorido, os dias passam mais leves. E no calendário do amor, 12 de junho é simplesmente a data. Dia de traduzir carinho em presentes. Momento também de encher a cabeça de dúvidas pra surpreender e ser surpreendido. Ela é exigente, eu sempre busco a coisa melhor pra ela. Ele faz surpresa sempre, é muito bom, manda flores, é sempre romântico. Desde você conhecer bem sua namorada, eu acredito que é tranquilo. Em cinco anos de namoro, Cristiane sempre foi aquela de dar presentes caros. Perfumes, calças, tênis, coisas caras assim que vai dar aquela que você olha e já... O olho brilha, já é naquilo dali, né? Mas toda vez era surpreendida por Dênio com presentes originais. Fazer montagem de foto, vir entregar uma rosa numa hora inesperada. Antes de ir pro serviço, vir trazer um presente. Até que a promotora de eventos entendeu que o sentido não está no valor do presente. O que mais interessava mesmo, o que mais fazia aquela vista bonita mesmo, era a coisa que vinha do coração, uma cartinha escrita de próprio punho. O Emara sempre foi uma mulher apaixonada, já teve cinco relacionamentos. Porém, a troca de presentes era sempre uma frustração. Eu infernizei meu pai para comprar uma calça, uma blusa, uma jaqueta de couro. E eu toda empolgada, esperando ele chegar. Quando ele chegou, ele chegou com um buquê de flores. Meu último namorado, dei um relógio e ganhei um muito obrigada, amor. Depois disso, ela não cria mais expectativas. E hoje, solteira há três anos, prefere gastar o dinheiro do dia dos namorados de outra forma. Gastar o dinheiro com as amigas, né? A gente combinou de se reunir, fazer um almoço e depois sair em Belo Horizonte para dar uma passeada. De repente, uma paquerada também. Isso, vai para a balada e aí aparece alguém com mais compatibilidade financeira para a troca de presentes. Fique.